O nosso RJ Entrevista hoje é com o presidente da empresa pernambucana de turismo, Empetur, Eduardo Lóio. Ele vai fazer um balanço desse quase primeiro ano de governo Raquel Lira. Eduardo, prazer recebê-lo aqui no RJ Entrevista. Eu queria fazer um balanço então de como é que foi praticamente esse primeiro ano de gestão Raquel Lira? Huberta, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar conversando aqui. Foi um ano muito desafiador. A governadora começou a completar agora um ano de mandato, uma mudança depois de 16 anos de um modelo de gestão e a gente começou lá com o desafio de fazer algo diferente. Eu nunca tive uma oportunidade no setor público. É o meu primeiro serviço no serviço público. Eu sou empresário, eu sou advogado, tenho uma pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Venho do ramo do turismo desde que eu nasci. Eu sou a quarta geração de uma família que trabalha no turismo. Fomos pioneiros na região do Porto de Galinhas e tentar um pouco contribuir aí para o setor, nosso estado. Inclusive, meu avô, eu tive a oportunidade de sucedê-lo na nossa empresa familiar. Meu avô já faleceu e ele já foi duas vezes presidente da IPTU também. Então, eu tenho a honra hoje de trabalhar. Isso me dá muito orgulho de trabalhar na mesma sala que ele trabalhou há 20 anos. Você fala muito aí que você é empresário da área de Porto de Galinhas. A gente quer muito saber o que a gente faz para que o pernambucano, além de Porto de Galinhas, aliás, me desculpe, o que a gente faz para que o turista, além de Porto de Galinhas, conheça outras áreas de Pernambuco? Porque o que se queixa muito, no geral, é de que os turistas vêm para cá, especialmente do exterior, e só conhecem Porto de Galinhas. Verdade. Isso é uma história antiga. E o que a gente tem que levantar, na verdade, é que existe turista para todas as regiões do estado. Então, o público que vai para Porto de Galinhas é um. O Porto de Galinhas é no litoral sul. O público que vai para o litoral sul é um. O público que vai para o litoral norte é outro. O público que vai para a Fez da Noronha é outro. O público que vai para o interior também é outro. Então, a gente tem que divulgar os destinos de Pernambuco nos seus polos emissores. Isso é o que a gente vem tentando fazer na IPTU esse ano. Então, a gente tem um instituto de pesquisa interno, um setor de pesquisa, na verdade, que a gente pega esses levantamentos e vê, por exemplo, a Argentina é o nosso maior emissor de turistas internacionais. O público argentino compra o quê? O que é que ele procura no Brasil para vir para o Nordeste? Ele procura praia. Então, vamos vender praia para os argentinos. Qual é o estilo de praia que ele quer? O que é que o público do interior compra? Desculpa, o que é que o público do interior procura para viajar para o interior do Estado? Vamos divulgar o interior do Estado nesses emissores. É mais um público regional. Então, a gente tem que fazer todo esse levantamento para poder atacar da forma correta. A gente tem, nas nossas campanhas de divulgação, a gente tem um plano de mídia que ele distribui onde vai a nossa propaganda. Então, para o carnaval desse ano, do próximo ano, de 2024, a gente vai ter uma campanha focada para o Sudeste e uma campanha focada para o Nordeste. Então, são formas de abranger diferente. A gente tem, muito se fala que o pessoal, os turistas param em Recife e seguem para os outros destinos, seja, para Fernando Noronha, para o interior e para o leitoral sul. A gente tem que mostrar, e a gente vem fazendo isso, que o que nos diferencia dos outros estados é a nossa cultura, nossa gastronomia, nossa história, nossa tradição. Isso é o que a gente vem buscando divulgar nas nossas ações. A gente participou agora da Feira Abave, que é a maior feira do Brasil, talvez da América Latina, no Rio de Janeiro, em setembro, e a gente quis mostrar isso. Tivemos atrações culturais, atrações musicais, distribuímos brindes que fazem alusão à nossa cultura popular aqui. Isso é um pedido da governadora, é valorizar Pernambuco de tudo que ele tem. Agora, veja, não é contraditório, por exemplo, o argentino vim para cá, ele faz uma parada no Recife e se quer conhecer a nossa capital tão rica em história, em cultura, em equipamentos culturais. A gente fica com pena, porque ele vem para cá, desembarca no aeroporto internacional dos Guararapes, corre para a praia, passa uma semana lá, faz aquele pacote turístico e sequer conhece o nosso Recife. Não tem como fazer um pacote que ele conheça também o nosso Recife, até porque hoje a rede hoteleira de Porto de Galinhas é maior do que a rede hoteleira do Recife, que é a capital e tem quase, o Grande Recife tem quase 3 milhões de habitantes. Porto de Galinhas e Pojuca fica em torno de 100 mil habitantes. O que a gente vem fazendo, Roberta, é, ao longo desse ano, um trabalho forte com os operadores. Quando a gente fala desse tipo de turista, ele é o turista de lazer. Então, quase 70% dos turistas de lazer compram através de operador de viagem ou agente de viagem. Esse número, até a pandemia, ele vinha encurtando, então a venda online e a venda via operador vinha se aproximando, com a pandemia, voltou a aumentar essa diferença. Isso é por causa do serviço. Você, quando vai fazer uma compra através de um operador de viagem, ele dá muito mais segurança daquela compra, tem mais informações, condições melhores e o principal, que é o serviço depois da compra, o pós-venda. Então, quando você tem algum problema na sua viagem, sempre vai ter aquela pessoa para lhe ajudar. Então, ao longo desse ano, a gente vem trabalhando com esses operadores de viagens, vem mostrando Pernambuco de um modo geral e mostrando tudo que a gente pode oferecer, como você falou. Então, por exemplo, durante esse período agora de final de ano até o Carnaval, o Galo da Madrugada faz na sua sede de quinta a sábado, se eu não me engano, Quinta do Galo, que são atrações culturais e musicais no Galo da Madrugada, um lugar simbólico para a nossa região. Quando você vai, por exemplo, para a Argentina ou para a Madri ou para alguma cidade da Espanha, sempre tem um show de tango, um show de alguma coisa. Isso é a cultura daquele destino. São essas coisas que vem buscando mostrar. A gente tem um roteiro de grandes museus aqui em Pernambuco, o Instituto Ricardo Brenan, o Passo do Frevo, o Carte Sertão e outros museus. Francisco Brenan também. Francisco Brenan também. E outros museus que isso é nossa âncora para manter essas pessoas aqui. Além disso, a gente tem que aproveitar o forte turismo corporativo, que Recife possui, por ser o segundo maior polo médico do Brasil, o segundo polo tecnológico do Brasil, ter grandes indústrias instaladas aqui na região do Swap, no litoral norte e principalmente em Goiânia, para que esse empresário ou esse executivo que venha a trabalho para cá também possa estender um pouco a sua estadia e ir trazendo sua família. Como a gente vê muito isso acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente, às vezes, aproveita para marcar um compromisso mais no final da semana para poder passar o final de semana ou na segunda ou terça-feira e você vai um pouquinho antes. E conhecer Nossa Olinda, que é patrimônio da humanidade, histórico da humanidade também, que é vizinho a Recife. Com certeza. Quando a gente tem esses pacotes turísticos no litoral sul, no litoral norte, os receptivos vendem seus passeios. E esse passeio é vendido até de forma conjunta, Recife e Olinda. Então você faz um pacote durante alguns dias para conhecer se você estiver hospedado em Carneiros ou em Porto de Galinhas ou em Tamadaré, naquelas praias próximas e vem para cá, para Recife também. Quando você fica no litoral norte, mesma coisa. Até facilita, que é até um pouco mais perto para a pessoa sair ali de Itamaracá para conhecer Recife e Olinda e o próprio Garaçu também, que tem belezas gringos. Agora você falou aí recentemente que a Bave, que é a maior feira de agentes de viagens do Brasil, e lá se decidiu que Santa Catarina, Rio de Janeiro e o Ceará vão já adotar desde já a política do tax-free, ou seja, reembolsar o turista que comprar alguma coisa naquele estado. Quando o Pernambuco vai aderir a isso? Porque eu ouço falar disso desde a gestão anterior, no começo da primeira gestão anterior, e até agora, nada. Quando teve esse anúncio na Bave, e se eu não me engano, acho que foi no segundo dia da feira, meu telefone não parava de tocar, estava me perguntando exatamente sobre isso. E alguns jornalistas que estavam lá também, no nosso instante, para perguntar. Alguns estados aderiram, acho que cinco ou seis estados do Brasil aderiram, e outros ainda não. Mas naquele mesmo momento, eu liguei para o secretário Daniel Coelho, que nesse dia não estava lá conosco, e ele já está em contato, em tratativas, na verdade, com o nosso secretário da Fazenda, Wilson, sobre esse assunto. Eu acho que em breve a gente pode ter alguma novidade. Isso é... Não é uma decisão só da Secretaria do Turismo ou da IPTU. Isso muda a política fiscal do estado. Então, eu não entendo muito essas nuances da parte fiscal, mas deve precisar existir algum tipo de compensação que está sendo tratado. Mas Pernambuco, pensa em aderir a esse sistema? Acha que é importante a gente dar esse retorno para o turista, uma isenção de uma taxa para que o turista internacional consuma mais aqui? Com certeza. Principalmente quando a gente tem outros estados concorrentes também aderindo a esse modelo. A forma de incentivar que o turista internacional venha e gaste mais dinheiro aqui. A gente tem que pensar que o fato de ter o taxis faz com que a pessoa cumpre mais. Então, a ideia é que você gaste mais e compense nessa devolução do imposto. Então, o secretário Daniel Coelho vem conversando com a Secretaria da Fazenda nessa linha também. Agora, com relação, você falou aí dos equipamentos que a gente tem, tem um equipamento aqui muito caro para a gente, muito legal aqui no Recife, que é o Museu Cacho Sertão. É um equipamento que acontece em muitos eventos, mas é um equipamento que está precisando de uma reforma geral há muito tempo. A gente queria saber quando o governo Raquel Lira vai começar essa reforma, especialmente a questão dos elevadores. do elevador, porque é um equipamento muito grande, com um único elevador, que só cabem quatro pessoas. E há muito tempo que esse elevador novo está sendo prometido. Quando é que vai ser feita a reforma do Cacho Sertão? A gente, Roberta, conseguiu recentemente destravar um recurso federal, via Ministério da Cultura, certo? Com um plano de trabalho que foi apresentado no início do ano também, para a reforma do Cacho Sertão. Ao longo desse ano, a gente já fez alguns ajustes lá, com o recurso do Estado. Então, a gente está trocando toda a parte de ar-condicionado do Cacho Sertão. Graças a Deus, meu Deus do céu! A gente precisava ouvir isso, trocando todos os ar-condicionados do Cacho Sertão. Trocou. Já foi feita a licitação, já teve a empresa vencedora. Já está... não sei se já iniciou o número agora de cabeça. Já iniciou, mas está em trâmite para fazer toda a troca. Então, está em trâmite? Está em trâmite, licitação concluída, inclusive, já com vencedor. A gente também fez alguns serviços de requalificação dos equipamentos audiovisuais, que o Cacho Sertão é basicamente um museu de audiovisual. A gente também, com esse plano de ação, a gente teve que fazer um aditivo com o governo federal para postergar a execução desse plano, porque se venceria agora em dezembro. Esse recurso foi liberado no final de outubro e disponibilizado agora em novembro para a gente. A gente tem até o final do ano que vem para concluir esse serviço. E vai requalificar o Cacho Sertão como um todo. Equipamento central, equipamento belíssimo, um cartão postal do nosso estado e da nossa cidade. E eu tenho certeza que, pelo menos nos próximos seis meses, a gente já vai ter uma mudança muito grande. Olha, a promessa aqui, nos próximos seis meses, para o ano, a gente conversa aqui com o presidente, se Deus quiser, e com o elevador também. Porque aquele elevador é muito pequeno para o tamanho da estrutura do Cacho Sertão. Foi mal dimensionado, a gente sabe que não é culpa do presidente, porque ele não fazia parte da gestão, mas precisa corrigir isso. A gente tem, em relação ao elevador, nós temos três elevadores no Cacho. São dois sociais, que a capacidade são quatro pessoas, e tem um que vai do térreo até o restaurante. E tem um de serviço que vai do térreo ao terceiro andar. Que aí, esse é um dos problemas, na minha opinião, que o de serviço deveria atender o restaurante, que não consegue. Então, o restaurante tem que parar no terceiro andar e subir o lanço de escada com todo o material. E tem um fluxo de pessoas muito grande. Eu estive recentemente almoçando com o pessoal da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha e eles continuam reclamando muito em relação à questão da pista. Eles dizem que não vai sair a reforma agora do terminal de passageiros, mas o que interessa mesmo para a gente é a conclusão da reforma da pista. Por quê? Porque a gente quer voo de jatos e não voos de ATR. Jatos é um avião maior e o ATR é aquele avião menorzinho. Então, quando finalmente o governo do Estado entregará a pista de Fernando de Noronha totalmente requalificada? Perfeito. Desde o começo do ano a gente começou o ano já com esse problema enorme na ilha de Fernando de Noronha. A Noronha veio aí de um período, como todo setor turístico, muito ruim, que foi o período da pandemia. E quando estava começando a retomar, teve essa situação do aeroporto que foi em outubro do ano passado. E o pior que eu acho, Roberto, em relação a esse assunto da pista, é às vezes a desinformação que acontece por lá. Então, no momento que a pista foi fechada, desculpa, esse é um dos problemas, a pista não foi fechada, a pista necessitou que houvesse a suspensão de aviões a jato. E existiu exatamente a informação de que o aeroporto estava fechado. Então, as pessoas tinham medo de ir para a ilha e não poder voltar. E isso atrapalhou muito a venda de Noronha, a insegurança. Então, o turista preferia para outro lugar de praia também, que tivesse a confiança que voltaria para a sua casa dentro do prazo determinado. Isso foi feito um trabalho, a gente fez esse ano, no mês de maio, uma campanha de promoção turística exclusiva para Fernando de Noronha, que era o nosso mote da campanha, era Viva Agora, o São Momento de Noronha, para mostrar exatamente que a ilha estava aberta e pronta para receber os turistas. O avião ATR, que é o avião hoje que voa para Fernando de Noronha, é um avião francês que pertence a Airbus e é muito seguro. E muita gente acha que é inseguro por ser de turbo-hélice, mas ele é muito seguro para avião regional. O ATR, eu não sei falar francês, mas a sigla significa aeronave de transporte regional. Então, ele é um dos mais apropriados para fazer esse tipo de voo mais curto. Na Europa é muito comum esse tipo de voo em algumas cidades no interior dos países. Mas, de fato, é muito importante que haja o voo a jato, principalmente para a gente trazer turistas de outras regiões do Brasil. Hoje a gente tem voos de Recife, voo de Natal, que foi retomado em julho pela Voipass, e um anúncio de um voo inédito para a Ilha do Fernando de Noronha, também com a Voipass, que é um voo de Fortaleza. A gente, em maio, teve um fórum de turismo em Noronha, que é em conjunto com a Voipass e o ATAM, a gente anunciou a retomada do voo de Natal e o voo inédito para a Fortaleza. E a obra da pista, o maior problema dessa obra é o transporte do material, é a logística dessa obra, que já está sendo levada, todo esse material. A obra deve começar no começo do ano, é uma obra rápida. O maior transtorno era justamente levar o material para lá, por causa do transporte de navio, e deve ser concluído ainda no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre. Vamos aguardar, se Deus quiser, no primeiro trimestre, no ano que vem. Eu acredito, a última informação que eu recebi era que no final de março a obra está pronta e vai precisar apenas que a ANAC faça uma vistoria, para liberar a pista. E, em paralelo, também tem, que é um pleito antigo da ilha, que é a reforma do terminal de passageiros. Já está sendo feita. A governadora assinou recentemente com os empresários da Dixia, com a construção do aeroporto, o aditivo do contrato, a renovação do contrato, não me lembro agora o termo, de quase 60 milhões de reais para fazer essa revitalização do terminal, que estava precisando também. Porque o pessoal brinca, né, que o aeroporto Fernando Noronha, o terminal, tem mais loja do que tudo no mundo, do que você precisar, do que a toalete, que é lojinha, lojinha, mas infraestrutura não tem, é muito engraçado. Mas, se Deus quiser, vai sair essa reforma, que também é uma necessidade muito grande, porque é muito quente, muito calor, às vezes o ar-condicionado não funciona, é complicado, realmente. Agora, com relação ao interior do Estado, a gente sabe hoje que Burri, que Bonito, se consolidaram como dois municípios que realmente atraem muito turista. A Impetua aposta agora em que município para ser, vamos dizer assim, a bola da vez que vai trabalhar? Que município? A gente vem fazendo trabalho em interiorização do turismo, a gente esse ano retomou um antigo Circuito do Frio, com a Rota do Frio, na nossa campanha de divulgação, a gente escolheu, naquele momento, entre os 13 municípios, que eram os que estavam mais preparados naquele momento para receber esses turistas, e a gente aproveitou também os municípios que possuíam festivais durante esse período, para ter algum atrativo para o turista ir. A gente tem que escolher, para você fazer uma viagem dessa, você tem que escolher uma sede para fazer algumas programações ao redor. E quando tem um festival, isso facilita muito, e que volta exatamente na nossa divulgação da cultura do nosso Estado. Pernambuco, durante os meses de junho, maio, junho e julho, possui o Festival do Guernherme Garanhuns, o Café Cultural em Itacoalitina do Norte, a Festa da Renascença em Pesqueira, a Festa do Estudante em Triunfo, e diversos outros festivais. Então a gente escolheu esse ano 13 municípios, a gente teve um apresentador na nossa campanha, que foi Tonho Mendes, o repentista, que visitou todos esses municípios, e fez um guia turístico de cada município desses. Então a gente tem vídeos com pílulas de todos esses destinos, mostrando culinária, gastronomia, passeios, turismo de aventura, turismo rural. E a gente quer fazer no próximo ano, a gente quer aumentar esse leque de municípios para participar da nossa Rota do Frio. E além disso, a gente buscou essa rota, era no Agreste e no Comecinho do Sertão. E ao mesmo tempo, nós estivemos com a governadora no período de São João, no Sertão do Estado, em Petrolina, Lagoa Grande e Araripina, onde a gente pôde conhecer toda a parte do enoturismo do Vale de São Francisco, que é uma coisa que vem crescendo muito aqui no nosso estado. Recentemente eu acompanhei uma comitiva da Prefeitura de Lagoa Grande com empresários locais e deputados, um deputado estadual e um deputado federal, na região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, para ver o que as vinícolas lá fazem para receber os turistas. Nós fomos recebidos por várias vinícolas, uma delas a Miolo, que tem uma sede também no Vale de São Francisco. É muito legal, já fui. Na parte da Bahia, no estado do Baiano, e também pela Valduga, que é impressionante essas duas estruturas. E a gente foi lá entender assim, como é que vocês recebem os turistas? O que é que vocês oferecem? O que é que vocês tiveram que criar? Quais são as dificuldades que vocês têm? Para a gente ter um benchmark. Eles, a Valduga, por exemplo, recebe 300 turistas por dia. Então, quais são os tipos de passeio que eles fazem? Quais são os pacotes? Então, é um pacote para conhecer a plantação, depois ver todo o processo de produção. Como é que funciona isso? E a região do Vale de São Francisco tem uma característica que ela é singular. É o único lugar do ano que todo dia tem duas safras por ano. Então, todo dia você consegue visitar uma etapa de produção. Quando a gente vai visitar alguma vincula em outro continente ou em outro país, existe o período da safra. Então, na Europa, a safra é mais agora de setembro para outubro. Então, se você não for esse período, você não vê a produção. Então, o governo pretende dar uma investida forte ali nessa área do sertão? Também, também. A gente vai vendo, de um modo geral, o estado de agréstico, muito importante, e o sertão também. Além da região do Vale de São Francisco, o Vale do Araripe, também, que tem belezas naturais incríveis, lá na cidade de Araripe, na região, que já tem também uma estrutura hoteleira, porque isso é importante. A gente, para poder vender um destino turístico, a gente tem que fazer com que a pessoa vá e vá ficar onde? Ele vai se hospedar onde, vai comer o quê, vai fazer o quê? Não é só porque a cidade A, B ou C tem uma cachoeira, tem um vale, ele tem que ter uma estrutura para receber o turista. Então, a gente faz esse levantamento, a gente está trabalhando para refazer o inventário turístico do estado, que foi feito há mais de 20 anos. Então, está desatualizado. Existiram algumas desatualizações durante esse período, mas a gente quer refazer o inventário para levantar tudo o que, de fato, Pernambuco possui, para poder oferecer. E com essas informações, a gente pode captar um patrocínio, pode fazer uma divulgação melhor, pode entender o que é que a gente precisa melhorar naquelas localidades. Então, tudo isso a gente leva em consideração para fazer a divulgação. Agora, presidente, você falou aí, Circuito do Frio, Festival de Inverno de Garanhuns. Aí existe uma polêmica que todo mundo quer saber. Finalmente, o Festival de Inverno de Garanhuns será comandado pelo governo do estado ou pela prefeitura de Garanhuns ou o governo do estado vai sair de vez, de circuito? Como é que vai ficar essa história? Todo mundo quer saber disso. Responda essa pergunta agora. O Festival de Inverno de Garanhuns é um festival promovido pela Secretaria de Cultura e Fundarp. E existe uma lei, da época do então governador Eduardo Campos, que determinou que o Festival de Inverno de Garanhuns é um patrimônio cultural do estado de Pernambuco. Com isso, a organização pertence ao governo do estado. Mas o prefeito diz que não vai ceder o solo, que o solo é da prefeitura. Como é que fica esse embate? O Festival de Inverno de Garanhuns é enorme. Ele levanta aí um período muito importante para a região inteira, não só para a cidade de Garanhuns. Esse ano foram mais de 20 polos de atrações culturais. E todo o festival dessa magnitude, ele precisa, Roberta, de uma parceria do estado e do município. Então eu tenho certeza que o prefeito Silvaldo vai se encontrar com a nossa governadora, com a nossa secretária de Cultura, Cacau, para resolver esse embrolho. Então esse embrolho será resolvido, se Deus quiser. Agora com relação a voos internacionais. Como o Recife, Pernambuco, hoje, está servido? Está bem servido ou ainda falta mais? Eu queria um voo Recife-Paris, conexão. Recife hoje, a gente retomou esse ano algumas rotas internacionais. A gente conseguiu a retomada do voo Recife-Fort Lauderdale e Recife-Orlando. Hoje a gente conta com cinco frequências por semana. Na outra temporada vão ser nove frequências semanais para esses destinos. Com azul, linhas aéreas. A gente tem dois voos para Montevideo por semana. Pela azul também, às quartas e aos sábados. Tem um voo direto para Buenos Aires com a Gol aos sábados. E a partir do dia 4 de janeiro, começa a segunda frequência às quintas-feiras, também pela Gol. A gente tem sete voos por semana da TAP. E Pernambuco conseguiu, para o próximo ano, para a outra temporada, o maior aumento da TAP do Brasil. Nós vamos ter dez voos por semana durante a outra temporada. Então, dizem que vão ter dois voos conectando Recife-Lisboa. Ao mesmo tempo, a gente vem tratando com companhias aéreas outras rodas internacionais. Vai sair Recife-Porto, é isso? Recife-Porto foi uma iniciativa que foi levantada e muito ajudada por empresários pernambucanos que têm vínculos com a cidade do Porto. Eu tive, esse ano, uma oportunidade de estar presente no Instituto Pernambuco-Porto, no mês de abril. Eu também já estive lá. Eu fui na inauguração. Maravilhoso. Maravilhoso. E a gente esteve lá em abril e o empresário da região tinha um contato com o prefeito. O prefeito mochou o interesse de ter esse voo pelos laços históricos que a gente possui com a região. Então, Pernambuco tem uma coluna portuguesa muito forte que, coincidentemente, quase todos os empresários portugueses são da região do norte de Portugal. Então, eu voltei naquele momento com essa intenção da prefeitura de fazer esse voo. Procurei a Azul Linhas Aéreas. Isso foi no mês de maio, mais ou menos. E, recentemente, o assunto voltou à tona. No primeiro momento, a Azul não teria um avião para fazer esse voo direto. O avião seria um atraso de 20 e não tem autonomia para fazer esse voo. Então, ele pararia com escala técnica na Ilha de Cabo Verde para depois seguir para a região do Porto. Isso, a Azul está em fase de negociação. É um esforço geral aqui do setor privado, setor público, tanto daqui do estado de Pernambuco, da prefeitura do Recife e da prefeitura do Porto para conseguir essa conexão. A gente também busca outras conexões europeias. Recife-Paris, sai ou não sai? Porque Fortaleza tem. A gente fica com ciúme. A gente quer também, hein? A gente vem tentando também essa rota. A governadora fez um anúncio recente com o primeiro-ministro de Cabo Verde também para essa retomada do voo da Cabo Verde Airlines, que é a antiga TACV. Eu já fiz essa viagem também, Recife-Cabo Verde. Eu já fiz a... Vou inaugurar, inclusive. A Cabo Verde Airlines está com o avião zero quilômetro, recebeu agora em julho. Que bom, que quando eu fui ao avião era velhinho. Então, fazer essa retomada para esse voo é muito importante, com conexões para... Principalmente para aquele pessoal da rota ali do Agreste, Santa Cruz do Cabo Verde, né? Que negocia muito com o Cabo Verde. Então, essa rota faria a escala na Ilha do Sal e iria para Lisboa ou para Paris. O público cabo-verdeano, ele procura aqui em Pernambuco tanta parte de confecção ali de Santa Cruz do Cabo Verde, Caruaru e Toritama, como também o polo médico daqui. São duas coisas que eles mais procuram. A gente também vem com conversas para retomadas de voos que conectem a gente com a América do Norte também. Tem o voo da Copa Airlines, que a gente vem conversando com a Copa. E tem uma perspectiva boa aí para o próximo ano a gente ter alguma novidade também. Seria para onde? Miami? Pararia na cidade do Panamá, né? Ah, sim, Copa, exatamente. Que a gente tinha... Exatamente. E aí facilita, inclusive, a conexão com a costa leste americana, que também corta o caminho. Então, aí tem algumas possibilidades internacionais. Eu acho que no próximo ano a gente tem novidade. Agora, como empresário da rede hoteleira ali do litoral sul, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Com relação àquela estrada ali que leva Muro Alto, quando é que aquilo ali ficará pronto? Porque é ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, todo mundo reclamando daquela situação. Precisa do quê para aquilo ali finalmente ser asfaltado e não ficar esburacado de novo? Aquela estrada de Muro Alto, a PE09, que eu tenho o orgulho de dizer que leva o nome do meu avô, Rodovia Federico Loi, pelo trabalho prestado que ele fez para toda a região, ela foi uma das promessas de campanha da governadora Raquel Lira, pela importância que aquela região tem para o Estado, tanto no setor turístico, quanto na geração de emprego. Com os empreendimentos que tem lá, com as obras que tem lá, talvez seja um dos maiores canteiros de obra do Estado, já no emprego e renda para toda a população. A governadora, recentemente, na última sexta-feira, anunciou, assinou, na verdade, a ordem de serviço daquela estrada. Já tem a empresa contratada, licitada. Inclusive, Roberta, ela vai fazer mais. Ela não só vai asfaltar tudo até o final, só fazer um registro. Não necessariamente é asfalto, porque tem algumas questões ambientais que podem ser intertravados. Mas ela vai refazer toda a pista do início da polícia rodoviária até o final, de Muro Alto, contemplando uma ciclofaixa, que é uma coisa importante para aquela região, porque muitos funcionários vão trabalhar de bicicleta, e além disso, para os turistas poderem passear. E vai ter uma intervenção no trevo da polícia rodoviária, e aquilo vai virar um girador. Então, vai facilitar e muito nos períodos de alto fluxo para diminuir o trânsito. Então, já foi licitado, já foi dada a ordem de serviço, e essa obra deve demorar três ou quatro meses. Infelizmente, é no período de alta temporada, mas faz parte. Essa obra tem que ser feita no período do verão, porque se fizer no período de chuva, não consegue concluir. Então, vai passar por um perrenguezinho em alguns momentos, mas faz parte. A gente está trabalhando para melhorar. Vai ter que ter paciência, o turista vai ter que ter paciência agora nesse verão, mas é para o bem de todos, e felicidade geral, da nação que curte o litoral sul de Pernambuco, e a área ali de Muro Alto, e de Porto de Galinhas. Agora, com relação, o que eu queria mais saber, é com relação à nossa maior festa popular de Pernambuco, que está chegando aí, que é o Carnaval. Na realidade, a gente pode dizer que vai ser o primeiro Carnaval com DNA Raquel Lira, porque o outro, quando ela assumiu, ela já estava no processo todo licitatório do governo anterior. O que é que o governo Raquel Lira vai trazer de novo, e a Impetur, na pessoa de Eduardo Loi, vai trazer de novo, e da Secretaria de Turismo com Daniel Coelho, vai trazer de novo para o fulião do Brasil e do mundo, porque o nosso Carnaval é um Carnaval que atrai turistas do mundo todo. Então, a gente vem aqui querer saber o que é em primeira mão, porque aqui, quando a pessoa vem e senta aqui, no RJ Entrevista, ela tem que dar um furo em primeira mão, e a gente só sai daqui com um furo. O que é que a Impetur vai trazer de novidade no Carnaval 2024, que vai dizer assim, é revolucionário? O Carnaval do Pernambuco, ele é único. Você fala do Carnaval de Salvador, você lembra dos camarotes e dos trios elétricos. Você fala do Carnaval do Rio de Janeiro, você vê o Carnaval de rua, o Carnaval de bloquinhos. O Carnaval do Pernambuco, ele não se explica. Então, você tem as ladeiras de Olinda, o Recife Antigo, tem o Papagão de Bezerros, tem várias atrações culturais ao longo de todo o estado, como o Maracatu, o Carnaval de Lança, tem a Casa da Arbeca, que é aos domingos, às segundas-feiras, desculpa, tem uma apresentação muito cultural lá na região de Paulista. Então, você tem diversas atrações durante todo o período carnavalesco. Então, a gente vai explorar todos esses elementos e toda essa parte cultural que o Pernambuco pode oferecer. Então, a gente vem num grupo de trabalho em Petul, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, com a Secretaria Cacau de Paula, a Fundação de Cultura, a Fundarp, com a Presidente Renata Borba, com a Agência de Desenvolvimento Pernambuco, Presidente André Teixeira Filho. Então, a gente vem fazendo um trabalho em conjunto, porque o carnaval, ele é transversal. Ele envolve várias secretarias. Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, Secretaria de Defesa Social. Então, a governadora vem acompanhando, teve recentemente reunião com ela, mostrando todas as nossas ideias, nosso alinhamento para ela poder nos dar esses encaminhamentos. Então, eu tenho certeza que no próximo ano a gente vai fazer ações de público, falando especificamente da Impetu, e Secretaria de Turismo, nós vamos fazer ações de público final em outros estados, levando o nosso carnaval para que o cidadão desse outro destino conheça o nosso carnaval e tenha vontade de vir para cá. Então, eu vou lhe dar um spoiler parcial. A gente vai fazer com que os cidadãos de outras cidades conheçam o nosso carnaval lá, tenham, na verdade, um gostinho do carnaval para poderem vir conhecer aqui o nosso estado. Então, vai ser uma campanha revolucionária. Vai ser. A gente está trabalhando que seja fantástica e única, e que faça com que as pessoas tenham mais vontade ainda de conhecer o carnaval do Pernambuco. Agora, com relação ao hotel que tem ali no Paiva, é um equipamento maravilhoso que está parado há anos, desde a pandemia, todo mundo esperando. Finalmente, quando a Rede Meliá vai ocupar aquele hotel? A gente, quando teve o anúncio no começo do ano que a Rede Meliá estava em negociação com o Sheraton para assumir aquela operação, o secretário Daniel Coelho foi atrás dos executivos da Meliá no Brasil. Já tivemos algumas conversas, mas eles, até então, não tinham fechado, selado, de fato, o acordo com o Sheraton para poder assumir a operação. Então, a gente está acompanhando essa negociação, não um detalhe, mas a conclusão dessa negociação para poder receber os empresários para explicar como é que funciona o turismo de Pernambuco, para ver se eles precisam de alguma ajuda do governo do Estado, o que a gente pode fazer para ajudar a promover aquele destino que quem conhece sabe que é um equipamento extraordinário. Não faz vergonha, pelo contrário, dá orgulho em vários hotéis do mundo. Mas nada de concreto ainda. Nada de concreto ainda com a resolução da situação entre a MLA e o Sheraton. Agora, para a gente concluir aqui, com relação ao tão esperado, a tão esperada reforma do aeroporto, do terminal do aeroporto internacional dos Guararapes. O aeroporto do Recife, internacional dos Guararapes, ele ficou um pouco atrasado quando você olha os aeroportos vizinhos. Então, as obras do aeroporto de Salvador, as obras do aeroporto de Fortaleza, que foram concluídas há algum tempo, ficam na nossa frente. O aeroporto do Recife, durante muito tempo, foi o mais moderno do Nordeste e os outros estados foram reformando os seus equipamentos. No dia 12 de dezembro, haverá a entrega do novo terminal internacional dos passageiros. Então, vamos lá. Espera aí. 12 de dezembro, teremos a entrega do novo terminal. Está em cima, gente. 12 de dezembro, entrega do novo terminal dos passageiros do aeroporto internacional dos Guararapes. Dos Guararapes. No aeroporto, ele vai ficar muito mais moderno. São 44 novas operações de alimentos, bebidas e serviços. Houve um aumento de 30% no número de cabines de raio-x para aumentar o embarque. Houve uma inversão do modelo que foi feito inicialmente, que era uma tendência na época. Antes, você tinha uma área de check-in e de serviços do lado de fora e uma área menor de embarque. Hoje em dia, a tendência dos aeroportos no mundo é ao contrário. É você ter uma área de check-in menor e uma área de embarque maior para você entrar logo nessa área e diminuir as filas. Então, a área de embarque remoto, que são os aviões que você voa, que você embarca através de ônibus, foi quadruplicada a área. Eram 500 metros quadrados, hoje são 2 mil metros quadrados. A gente vai ter mais 6 novos portores de embarque na área internacional, que podem também atender embarques nacionais a depender do dia. Houve o lançamento de uma sala VIP no embarque nacional e vai ter uma segunda sala VIP no embarque internacional. Então, o aeroporto, ele vai estar muito mais preparado para receber nossos turistas. O aeroporto nacional dos Guararapes, ele recebe duas vezes mais voos do que o aeroporto Fortaleza por mês e uma vez e meia mais voos do que a cidade de Salvador. Então, isso mostra a importância do aeroporto na região Nordeste de conexão com o Brasil e o mundo. Presidente, para a gente concluir, por que o turista deve vir para Pernambuco? Retoma toda a nossa conversa do início. Pernambuco, ele possui um polo automotivo grande, um polo empresarial enorme, o segundo maior polo médico do Brasil, o segundo maior polo tecnológico do Brasil. 95% do gesso fornecido no país vem da região do Vale do Araripe. Pernambuco tem gastronomia, tem história, tem cultura, tem tradição. E, além disso, tem belezas naturais incríveis. A gente tem todo o litoral sul, o litoral norte com o turismo náutico, nossa joia, como você falou, de Fernando de Noronha, a região de Buique do Vale do Catimbal. Então, a gente tem tudo a oferecer em um só lugar. Tem bons equipamentos de hotelaria, serviços receptivos organizados, aeroportos, a gente tem seis aeroportos no estado conectando todas as regiões, facilitando essa movimentação de passageiros. Então, Pernambuco, diferente dos outros estados, tem tudo que pode oferecer para um turista. E nosso papel é divulgar isso e mostrar que, de fato, a gente está aqui pronto para receber nossos turistas nos próximos anos. Presidente, muito obrigada pela entrevista, sucesso aí na gestão. Gente, o programa RJ Entrevista é um apoio da Cooper Gás, Companhia Pernambucana de Gás, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. do estado de Pernambuco. do estado de Pernambuco.